Esse pau te leva no céu Essa é minha beat essa noite Quer fuder na onda do Deluxe Ela quer morrar no hotel Importar os kit da Gucci Esse pau te leva no céu Te deixa acima das noites Faço você se esquecer desse expulso Mandei pior lançar de tutti-frutti Parar garrafa de roi é o salto Tem vários nomes Viver a vida na maior marona E trabalha no Olifaz Moteldo exclusivo Melhores amigos do Instagram No destaque as fotos E o vídeo de viajar é Muda fora O gás Manda vem logo os pacos De nota nós joga dinheiro enquanto ela Dança leva a boate pra dentro De casa os amigos não pode pagar Pra ter azar joga essa bunda Na cara do mano tu sabe que o Loto não liga pra nada Fogo é ficar mas não quis e chama quem te chama Pra treta gostar dessa fama Manda vem mais um red Vem mais um red pra nós Manda fechar a boate Fechar a boate pra nós Hoje o crime rola Tu sabe que é sem amor Escolhe o que quiser na loja Sem perguntar o valor Esse pau te leva no céu Quer ser minha beat essa noite Quer foder na onda do doce Ela quer morar no hotel Quer portar os kit da Gucci Quer sentar fumando de luz Esse pau te leva no céu Ela é doce Um cinco set Guns and roses Muito flash Muita booze E outra festa Hoje drinks E colombia Goudin Goudin Próximo night o fim Esse o que matou é teu fim Ela me chama de morfina Alivio sua dormina Sendo que tu não me domina Esqueci seu nome Dois amores Dois iPhones A bitch That's wrong Stanis Whatsapp Ramones E chocolate com pimenta Enquanto ela se movimenta Sentando e-mail em camera lenta Uma porra que aria na foguenta A chama fazendo rima te esquenta Esse pau te leva no céu Quer ser minha beat essa noite Quer foder na onda do doce Ela quer morar no hotel Quer portar os kit da Gucci Quer sentar fumando de luz Esse pau te leva no céu Te deixa acima das nuvens Faço você se esquecer desse expulso Mandei viúr lançar de tutti frutti Várias garrafas de ouro E doida de fumaça Ela requebra e não para Entorda de Gucci Vai tá trajadão de prata Todo de ouro E nada de prata Ela vende douty Mas fica mais ainda pelada E trabalha com a boca enquanto ambola um baseado Põe gelo de coco no meu isque amadeirado E toma amadeirada que o FK é malvado E tu de quatro de lado tomando vapo vapo E trabalha com a boca enquanto ambola um baseado Põe gelo de coco no meu isque amadeirado E toma amadeirada que o FK é malvado E tu de quatro de lado tomando vapo Esse pau te leva no céu Essa é minha bitch essa noite Quer fuder na onda do doce Ela quer morar no hotel Reportar os kit da Gucci Quer sentar fumando de luz Esse pau te leva no céu Te deixa acima das nuvens Faço você se esquecer desse expulso Mandei viúr lançar de tutti frutti Várias garrafas de ouro é o salute Baby I heard Amado